Não foi certo ou não, mano? Rapidão, rapidão! Aê, 3, 2, 1! Salve, salve, minha tropa! Aê, na moral, edição híbrida! Cês tão cansado de ver a cara desse cara aqui no vídeo de campeão, mano, de entrevista. Tem que vir um outro MC pra dar entrevista de campeão e o parceiro aqui que dançou junto, do Elo Iber e do Richard, amassou, certo, mano? Tô com o prêmio aqui de vocês, vocês vão escolher logo mais? Muito obrigado, Nike, Eric Anduva! Mas é o seguinte, mano, a pergunta hoje é simples, eu queria que cês falassem um pouquinho dessa experiência, porque é um bagulho novo pra mim. Eu acho que você, tanto você quanto você, tô chutando, mas vocês nunca participaram de uma batalha junta. É um formato que é diferente, tá ligado, mano? A gente tentou adaptar durante a batalha pra fazer ele melhor, mas eu acho que rolou foda, tá ligado? Eu queria que cês falassem um pouquinho da experiência pra galera que tá vendo, tá ligado? Pode começar do rap, depois tu, firmeza? É, primeiramente, boa noite pra geral, certo, mano? Cês vão cansar de ver minha cara aí, porque eu não tô no foco. É, brincadeiras na parte, a parada é o seguinte, mano, pra mim foi uma experiência muito louca, tá ligado? Porque eu sempre admirei os moleques que dançam, os moleques do break, já trombei o Richard rimando lá no break combate, tá ligado? Tava o sinistro, tava outros moleques bravos também, tá ligado? Tem vários moleques no centro, só que, tipo, participar num duelo onde os dois estilos competem, onde cê tem quem ir mais, o outro cara tá dançando, às vezes é até meio confuso, tá ligado? Mas a partir do momento que nós conseguimos consolidar, mais ou menos, como faz essa parada, saber dialogar, porque pra nós é novidade. Tipo assim, eu conheço moleque que dança, mas eu não sei tudo sobre os passos de dança. Até perguntei pra ele, falei, mano, me fala uns passos aí pra eu saber poder usar no Azim e me instruir. Porque, tipo assim, eu conheço e não conheço, tá ligado? Então é bom a gente também, MC, querer se aprimorar e tudo, mano. Saber o trampo do DJ dele no começo, o trampo do B-Boy desde o começo. E essa junção pra mim foi foda, mano. Fala um pouco aí, Richard, o que cê achou? Boa noite, boa noite. Desculpa aí, eu tenho uma vergonha de falar, tá ligado? É da hora, mano. Primeira vez participando da batalha de rima e break, tá ligado? Satisfação de verdade. E é isso, mano. Segue lá, rip up no trem, tamo junto. Fleva Rockers e é isso. E a próxima que tiver, ela vai amassar de novo, mano. Esqueça tudo. E é poucas, tá ligado, mano? É um bagulho que eu tava pensando. Como é o primeiro formato, ainda tá muito novo. Mas a gente vai fazer periodicamente essa parada, tá ligado? Que eu achei muito foda. A gente poder misturar os dois elementos. E, mano, eu acho que só tem a evoluir essa cena, tá ligado, mano? Se a gente começar a fazer, acho que tem já outras batalhas também viram fazendo a mesma fita. E os MCs e os B-Boy e as B-Girls ir se aprimorando também, tá ligado? Porque, tipo, eu já imagino uma dupla que tá tão na sintonia que você vai falar uma palavra pro B-Boy. E ele vai saber a hora que você vai encaixar a punch. E ele vai fazer uma dança com a palavra que você falou, tá ligado? Tipo, mano, você vai mandar a resposta falando Boné, se você falar pra ele. Antes de ir, mano. Boné. Ele já vai saber, na hora de encaixar a punch, ele já vai... Tá ligado? Vai ficar muito foda quando os MCs tiverem essa sintonia, tá ligado? Eu acho que é questão de tempo e treino e consistência dessa edição. Eu agradeço mesmo a participação de vocês, mano. Parabéns. Podem escolher o prêmio de vocês. É uma peça pra cada um, certo? Diretamente da Nike, a Ricanduva. Obrigado, Nike. Vão fazendo o seu especial aí. Nunca pedi nada pra vocês, mano. Certo? Tamo junto. É a trincheira até o próximo sábado, certo? Cribal! É isso, tropa. Muito obrigado.